Abre-se o Santos, a máquina de sentimentos Escuta aí, ó Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar te ver partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar te ver partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo uma solidão Fica comigo, posso o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Isso é a máquina de sentimento Toca no seu pé, não meu filho Chama aí, ó Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar te ver partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo uma solidão Fica comigo, posso o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Em nome de F.S. Produções Não entendo Por que não me falas E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno E puras falhas Quando tem conversas Sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Que um homem que te amava e te querido Deixasse-se ir Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Que mal te fiz eu Por que Por que Tu sentes tanto rancor Que um homem que te amava e te querido Deixasse-se ir Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que o teu adeus deixou E peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu faço tudo por você Punho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Que eu amo você Em nome de René A barbearia Mas dona um do seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço com quem fico Que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor E flores que regamos já morreram junto no nosso jardim Pois eu te digo Pois eu te digo não desisto Pois eu te digo não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo te dar O mundo de girar pra te reconquistar O mundo de girar pra te reconquistar Tá uma de super-herói Amor Vou te mostrar Pago o preço que for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Punho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete nos jornais Vou fazer tudo só pra não perder você Que eu amo você Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu nem sou nem serei mais dono do seu coração E não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço Com quem fico Que eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tanto amor E flores que regamos Já morreram junto no nosso jardim Pois eu te digo não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo de girar Pra te reconquistar Dá uma de super-herói Amor Vou te mostrar Pago o preço que for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Punho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete nos jornais Vou fazer tudo só pra não perder você Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV 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 Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete nos jornais Vou fazer tudo só pra não perder você Porque eu amo você Isso é Fabrício Santos Caminhando na rua encontrei uma floricultora, um lindo buquê As flores mais lindas do mundo, comprei pra você e fiz um bilhetinho Na antiga entrei e peguei pra nós dois o melhor, os mais nobrezinhos Arrimei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seus meses do nosso namoro, essa era a surpresa, a comemora Duas taças na mesa e as flores tão lindas, e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem me atendeu e nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você eu estou de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? Se eu vou comemorar Duas taças na mesa e as flores no vaso mochando Só me fazem chorar Arrimei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seus meses do nosso namoro, essa era a surpresa, a comemora Duas taças na mesa e as flores tão lindas, e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem me atendeu e nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você eu estou de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? Se eu vou comemorar Duas taças na mesa e as flores no vaso mochando Só me fazem chorar Flores e vinhos pra quê? Se eu vou comemorar Fabrício Santos, a máquina de sentimentos Eu te dei amor, prometi cuidar Dediquei meu tempo inteiro pra te amar Por você amor, te amei amor, te perdi amor Varia tudo de novo pra você voltar Tudo que eu faço só me faz lembrar Quando eu me deito começo a chorar Penso assim, como assim, por que você? Como eu queria fazer tudo isso mudar Agora não tá aqui, tá difícil continuar Te juro meu amor, pra sempre vou te amar Olha pra mim, nunca vou te esquecer Eu te dei amor, prometi cuidar Dediquei meu tempo inteiro pra te amar Por você amor, por você amor, te perdi amor Faria tudo de novo Tudo que eu faço só me faz lembrar Quando eu me deito, quando eu me deito Quando eu me deito começo a chorar Quando eu me deito começo a chorar Penso assim, como assim, por que você? Como eu queria fazer tudo isso mudar Agora não tá aqui, tá difícil continuar Te juro meu amor, pra sempre vou te amar Olhar pra mim, nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Chego pro jantar Chego pro jantar E a mesa pra vim E você chorar Roupas no sofá Sem motivos algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Fui tão fria E me ouvia Só dizia vai E que já não tava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores E quiser ficar Quando eu perguntei Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria E me ouvia Só dizia vai E que já não tava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar E pra tocar no seu pensamento A máquina de sentimentos Fabrício Santos A máquina de sentimentos Choro porque eu sei que Tem de quem tanto eu amei Mulher que eu sempre Desejei Desejei Fui infiel Não fui capaz Volte e devolvo A minha paz Caí no jogo Sedução Fiquei te devendo Explicação Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram teu perdão Sei que Arrependido agora Choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram teu perdão Sei que Arrependido agora Choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Fui infiel Não fui capaz Volte e devolvo A minha paz Caí no jogo Sedução Fiquei Fiquei te devendo Explicação Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram teu perdão Sei que Arrependido agora Choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram teu perdão Sei que Arrependido agora Choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram teu perdão Sei que Arrependido agora Choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram teu perdão Sei que Arrependido agora Choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro E a galera dos baratones Estourando a maca de Ciclet Cibola Fabrício Santos A máquina de sentimentos Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu confesso eu chorava Com saudade de você Você nem me escutava Eu queria te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você, eu amo Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Pois a de Deus sobrevivi Em uma chance vou dizer Que eu amo você, eu amo 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 eu Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegamos vai ver e avisa as malas Que o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Como eu vim lá na pedrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes as cordas estressadas Às vezes caradas Eu vou lá preparar o chave da São Paulo Vou lá preparar o chá só pra te ver sorrir Comprei uma Aldefinhada Comprei uma Aldefinhada São Paulo Quando você sai de casa eu fico sem dormir Fabrício Santos A máquina de sentimentos Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegamos vai ver e avisa as malas Que o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Como eu vim lá na pedrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes as cordas estressadas Às vezes caradas Vou lá preparar o chá só pra te ver sorrir Comprei uma Aldefinhada São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de me ter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Quando você vê o meu sinal Tá na hora de me ter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé Passa o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Oi, disse tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Música Do que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se trata que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai seguir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se trata que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai seguir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai sobrar espaço na sua cama E vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se trata que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai seguir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua aposta Vai sobrar espaço na sua cama E vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Como aquele sujeito Um abraço para todos os motoristas de aplicativos Toca a máquina de sítio mesmo, amigo Chame O que fazer quando um querer Só faz chorar, só faz sofrer um coração Não sei jogar esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer Eu quero te esquecer, eu quero te deixar Te dar uma lição Mas o amor não deixa Não senti saudade de você Até menti que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Outro dia a mais Eu não fui capaz Me falar na cara Agora é tudo ou nada Você vai me perder E resistir Ver você partir Fechar as portas Sem olhar pra trás E não se arrepender Mas o amor não deixa Não senti saudade de você Até menti que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Eu não vou deixar de amar De sonhar Vou me abandonar Não O fim de uma relação Desilusão E fica no peito a interrogação Não senti saudade de você Até menti que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Chora meu saque Sobrarão a marca das brigas da separação Ficarão os cacos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim atender Outras bocas foi desenganando Coração quase para então a sofrer Eu fui ou foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado Sentado Numa cadeira de aço e ferro já te bebendo Na Copa Americana enganava o meu sofrimento Mas chega que tivesse esquecido a danada naquela hora Tevei o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Um garçom joga essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim atender Outras bocas foi desenganando Coração quase para então a sofrer Eu fui ou foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço e ferro já te bebendo Na Copa Americana enganava o meu sofrimento Mas chega que tivesse esquecido a danada naquela hora Tevei o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço e ferro já te bebendo Na Copa Americana enganava o meu sofrimento Mas chega que tivesse esquecido a danada naquela hora Tevei o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Um garçom joga essa lata fora Música do meu parceiro Devinho Novaes Pensa na canseira que vai dar Procurar uma boca similar à sua Um pouco compatível que compara assim Tem que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheça em um app de um relacionamento É isso que seu avê tá dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Gastando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Gastando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Segui me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheça em um app de um relacionamento É isso que seu avê tá dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Gastando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Gastando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Gastando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você É isso que seu avô tem que ser A morte não tem que ser Devastador, não deu pra suportar Não tive força em ver ela partir Não sei que errou, meu coração estava certo E o certo um dia está por mim O interfone tocou Era o porteiro me chamando pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou Fala pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Devastador Não deu pra suportar Não tive força em ver ela partir Você que errou Meu coração estava certo E o certo um dia está por mim Meu telefone tocou Meu porteiro me chamando Pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou Fala pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York Só posso pra Barcelona Aqui é uma semana, vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Aqui é uma semana, vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Dá um abraço pra todos os caminhoneiros do Brasil Vamos embora, meu amigo Chame Eu era aquele cara que sonhava em casar ter fim Uma estrela mais solteira abandonada pelo ex-maris E a gente se encontrou O nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voa, voa Deixa o mundo criticar Voa, voa Pro amor não ter DNA Eu era aquele cara que sonhava em casar ter fim Eu era aquele cara que sonhava em casar ter fim Eu era aquele cara que sonhava em casar ter fim Eu era aquele cara que sonhava em casar ter fim Eu era aquele cara que sonhava em casar ter fim Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa, deixa o mundo criticar Boa, boa, pro amor não tem N.A. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto